Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Já chuva passa E ela não volta Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Que ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais Briga de casais Acontece todo dia Acontece todo dia Mas se eu for atrás Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Eu sei que vai voltar E vai voltar Eu sei que vai voltar Eu sei que vai voltar Obrigado.